Fala galera, aqui é o Thiago Henrique Macedo e hoje eu vou estar jogando T.S.U.N.E.R.S.WAP P.U.N.E.R.D. Sim, T.S.U.N.E.R.S.WAP P.U.N.E.R.D. Aqui ó, bem aqui gente, os cara faz parte de tudo mano, até tem um porte de horteio P.U.N.E.R.D., só que não tá completo, mas tudo bem. Gente, eu vou estar mostrando pra vocês T.S.U.N.E.R.S.WAP P.U.N.E.R.D. pra vocês. Alguns youtubers já jogaram esse jogo. E gente, no final desse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como tá baixando ele pra Android gente. E lembrando mais uma coisa, gente, não precisa baixar o Gamepad, ele já vem com um controle único, ele já vem com um controle. Não precisa baixar o Gamepad da Play Store, tipo, não é igual a esses jogos, tem a celular que tem que baixar o Gamepad, essas coisas. Ele já vem com um Gamepad diferenciado, já vem com um controle, então não precisa baixar o Gamepad, gente. E lembrando mais uma coisa, o link do jogo vai tá aí na descrição, tá? Vai tá aí na descrição e vamos lá, vamos jogar. Bom, gente, eu já abri o jogo aqui, ó, eu não preciso ver essa história, eu não preciso ver essa história. Gente, pra eu ter uma, né, uma ideia, vem nas opções pra você ver, tipo, o Z clica, né, o X ele cancela, o C é o menu. Gamepad não conecta, não tem mais um Gamepad, ó, se seu HP chegar a zero, você perde. Gamepad é igual a Undertale, aqui eu vejo esse texto, tem, tipo, algumas coisas. É, eu vou deixar normal, tá, 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 eu, 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 eu faço outro vídeo, colocando outra coisa de list, aqui ó, gente, é, gente, os controles é bem, é um pouco ruim, tá, só que dá pra jogar, dá pra jogar, eu, 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 eu acho que vocês devem conhecer o UTSUndersplap original. Tanto é computador, não só pra Android, mas tudo bem. Gente, é, eu, eu, eu tô pensando em uma coisa pra fazer aqui no canal, eu fiz uma playlist, hoje eu fui pra clipe, Hoje, né, o YouTube atualizou a minha... Eu não fiz nada, mas tudo bem. Gente, eu só joguei um pouquinho, tá? Eu não sei... Ah, e também, sabe essas larguras aqui, ó? Essas coisinhas aqui. Então, você pode... Tá em tela cheia, em tela negócio. Aqui é a lojinha da Temi, que a Temi vai aparecer. Oi, eu sou a Temi. Bem-vindo ao... Ah, agora o que eu quero? Olha, um humano... Opa! Se você passar reto ali, ela vai aparecer. Aí a tela vai... Tá lá, gente. Tá lá, gente. que eu fiquei parado eu não sabia que ela ia atacar de volta ó eu vou te mostrar uma coisa que acontece bem no underpin também ó ela vai dar um ataque que é esse daqui ó dessas coisinhas é eu errei mas em outro vídeo eu mostro o que é na verdade na verdade o que eu tava falando Eita pega gente peraí o meu celular é louquinho baixei um aplicativo aqui ó me dê aqui é louco mesmo tá aqui meu Deus aí gente voltei aqui aqui tava louco mesmo vocês viram a gravação ó tem alguém aí aqui ó quase nos matou gente igual a flávia e o asgo a gente tem uma conquista aqui né que isso é um jogo demo tá gente eu é isso daqui é um jogo demo gente e lembrando que eu vou fazer um vídeo é jogando o roteio um porte para o porte né só que ele tá em tempo também é mas isso aqui é uma é a demo do ts under flop só avisando que não é um jogo completo gente agora eu vou parar por aqui e eu vou ensinar como baixar eu vou colocar o link na descrição do do site para vocês verem eu já volto bom gente voltei aqui e o site que eu vou deixar aqui para vocês baixarem é o gamejove o gamejove já é o original já é o original site de baixar as coisas bom vai tá aqui as fotinhos né daí o que você vai fazer você vai descer ó vai ter essas duas opções só que tá vendo essa primeira opção é opção né tss under swap demo então talvez esses três pontinhos você clica ali clica em tss under swap demo é a versão 1.0.6 tá gente essa versão daí ó é não vai aparecer isso para vocês vão o google vai te falar você quer montar o arquivo do ts under swap você clica aí você clica em ok como aqui ele tá falando quer fazer o download do arquivo o ts under swap demo é eu vou clicar em cancelar porque eu já tenho o arquivo dele já tem o jogo ó ó ó para vocês verem ó eu aqui ó ó ó ó aqui e é isso gente é eu vou fazer outro vídeo de ts under swap eu vou fazer dois 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 vídeos hoje de algum de undertale tá gente então é isso espero que vocês tenham gostado e estou ficando por aqui de like no vídeo se inscreve no canal ative o sininho de notificações para saber quando os vídeos novos vão sair e vejo vocês nos próximos dois vídeos estão ficando por aqui e fui falou galera